Pais e irmãos, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso novo projeto Alcança Portugal. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Araújo, sou pastor missionário em Portugal, e eu estou aqui ao meu lado, o pastor Rafael, que está aqui conosco para falar um pouquinho de um projeto muito legal, chamado Alcança Portugal. Pastor Rafael, o que seria o projeto chamado Alcança Portugal? O projeto Alcança Portugal é um projeto que o Senhor colocou em nosso coração, para nós alcançarmos aquelas regiões quase inalcançadas com o Evangelho, aldeias, regiões mais afastadas, onde se torna inviável, às vezes, até manter uma igreja, manter uma congregação. Então, a ideia é que a gente esteja aqui todos os sábados, presente, até que tenha um grupo coeso para poder estar compartilhando o Evangelho. Então, vamos evangelizar, levar a Palavra do Senhor, para que o Reino de Deus cresça em Portugal. Muito bom. O pastor Rafael é um dos líderes dessa chamada, desse chamado Alcança Portugal. Pastor Rafael, nós estamos hoje em Carregado, que fica mais ou menos 40, 50 quilômetros de Lisboa, não é isso? Por que foi escolhido para começar o projeto Alcança Portugal em Carregado? É porque Carregado é uma região central, no entorno aqui, próximo, 5, 10 quilômetros, a muitas aldeias, e como a intenção é alcançar também essas regiões mais remotas, onde não há a estrutura que nós vemos aqui no Carregado. Então, nós oramos bastante e Deus foi abrindo portas aqui. Uma congregação que liberou espaço para nós, se quisermos, reunir, irmãos que já estavam a se reunir em seus lares. Então, Deus foi direcionando e a gente chegou à conclusão de que seria melhor começar por aqui para chegar até as aldeias. Muito interessante. Qual seria hoje a sua expectativa, a expectativa do projeto para o evangelismo que vai acontecer daqui a pouco? A expectativa é que a gente consiga entregar ao máximo de portugueses, principalmente, possível. Aqui no Carregado é uma região que tem muitos imigrantes, mas nós queremos alcançar principalmente os que são da nação. Assim como Paulo chegava numa cidade e ali ele proclamava o evangelho, levantava líderes naquela cidade e depois partia para outra. Então, a nossa ideia é essa, é que pessoas daqui da nação sejam alcançadas. Por isso, alcança Portugal. Mas, claro, brasileiros, africanos, todos estão incluídos. Deus não faz nenhum tipo de acepção, nem nós. Então, só isso, que a gente leve o reino de Deus adiante. Perfeito. Pastor Rafael, o senhor falou que o nosso projeto vai continuar por quatro meses. Como é que vai operar e operacionar esses quatro meses de evangelismo aqui em Carregado? É, nós vamos conversar hoje aqui com o Daniel Freeman também, que está fazendo parte com a gente. E vamos organizar para que, possivelmente, a gente tenha que ter grupos de estúdio, né? Ou semanal, ou quinzenal, ainda não está acertado. Mas vamos acertar isso hoje ainda. E direcionar essas pessoas para as igrejas locais, tentar fortalecer os pastores, fortalecer as igrejas locais, né? Ajudar no que a gente puder ajudar, para que tenham uma estrutura para receber essas vidas que forem ganhadas aqui. Muito bom, pastor Rafael. E você que está nos assistindo, você pode participar do projeto Alcança Portugal? Para participar é muito simples. Pastor Daniel, chegando alguém que tem desejo de participar conosco do projeto Alcança Portugal, como que essa pessoa pode fazer? Pode entrar em contato comigo, através do 9153-54587, ou através de um dos links que está sendo compartilhado pelo WhatsApp. Mas entre em contato comigo que eu posso enviar o link do grupo, e todos que estiverem no grupo vão ter acesso às informações necessárias. Bem legal. Você que queira participar conosco, aqui na descrição vai ter o telefone do pastor Rafael, e o link para você fazer a sua inscrição, entrar no nosso grupo de WhatsApp e participar conosco desse projeto Alcança Portugal. Nós temos outras regiões de planejamento, pastor, por enquanto o foco nesses quatro meses é apenas aqui em Carregado. É, aqui no Carregado é um projeto piloto, né? Nós vamos fazer aqui para fazer, organizar tudo, estruturar tudo. Mas a intenção é que tenhamos pelo menos três frentes de trabalho. Uma no norte, uma no centro, uma no sul do país. Então, teremos três equipes trabalhando, um mínimo, em paralelo. Mas, quanto mais o senhor expandir isso, a gente vai. Então, vamos em frente. Bem interessante. Quais seriam as religiões predominantes nessa região de Carregado hoje? As religiões predominantes aqui nessa região. Hoje nós temos... Mais religiões. É. Não, aqui é muito variável. Nós temos aqui alguns hindus, temos muçulmanos. Tem cristãos, mas muitos, muitos, muitos que eu conversei aqui estão afastados. Então, temos uma variedade muito grande também, diagnósticos, ateus. Mas, creio que o evangelho aqui vai propagar de uma forma poderosa. Então, uma excelente oportunidade para você estar participando conosco aqui do projeto Alcança Portugal, do canal Missões na Europa. Não deixe de participar, se inscreva aqui, ó. Na descrição tem o telefone do pastor Rafael. Também tem o link de acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde você vai poder participar. Bom, pastor, também estamos buscando doações de bíblias, não é isso? Bíblias, isso. Tudo que estiver de literatura bíblica, ou só um livro de João, ou um livro de Mateus, que estiver de literatura bíblica, tudo aquilo que puder agregar com relação ao projeto, até para a alimentação das pessoas que estiverem participando, tudo que puder agregar a gente recebe, será bem-vindo. Muito bom. Então, você que está nos assistindo, que se sentiu tocado com esta obra, com esse desafio, e quer participar conosco, mesmo não estando aqui, você pode contribuir. Aqui na descrição tem um link de doação. Doação de recursos, doação de bíblias, doação de prospectos, literaturas, tudo aquilo que nós estamos precisando nesse exato momento, para aceitarmos, não, para vivermos esse desafio de quatro meses aqui encarregado. Pastor Rafael, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, que desafio para que eles possam estar conosco aqui nessa missão. Você que está em Portugal, venha fazer parte conosco, veja a igreja ativa, a igreja que se movimenta em Portugal. Eu creio que muitas mais pessoas virão ainda agregar conosco, então é muito importante. Ah, mas eu sou só mais um. Não, você vai ser usado poderosamente por Deus, então venha fazer parte disso também, tá? E conte também com a nossa ajuda, no que precisar, pode entrar em contato para a gente estar junto, tá bom? É isso aí. Participe conosco do projeto Alcança Portugal, aqui encarregado, 50 quilômetros de Lisboa, pertinho. Dá para você vir durante esses quatro meses. Participe um final de semana, uma vez, e assim você vai estar contribuindo com a expansão do reino, e propiciar o evangelho, anunciar o evangelho a todas essas pessoas aqui de carregar, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço.